E mais um? E mais um? Não, 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 não. Você vê como é que tá? Uma máquina. Cada vez o gás tá acabando, a hora tava um, a pessoa tá tudo junto com um gás, pra pegar aquele netinho de velho, tá acabando de ser crenhido, beber uma água, pode ver.